O Senado concluiu a votação da PEC paralela da Previdência e o assunto segue agora para a Câmara. O repórter Glauco de Queiroz explica pra gente. Glauco, bom dia pra você. Olá, bom dia pra você também, Renata. Bom dia a todos. Olha, foram 53 votos favoráveis à aprovação da PEC paralela e 7 votos contrários. O plenário analisou ainda 4 destaques que ficaram aí pendentes do primeiro turno. Porém, apenas um deles foi aprovado, que é o que trata da criação de regras de transição por um período de 5 anos para o cálculo de benefícios da aposentadoria. Lembrando que essa PEC paralela reúne pontos que não foram consenso na PEC principal, que já foi promulgado. O texto seguirá agora para apreciação da Câmara. Agora, outro assunto aí de destaque aí no Congresso é o pacote anticrime. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, recebeu ontem de deputados uma proposta de texto final para o projeto. Porém, o ministro defendeu a retomada de alguns pontos que foram descartados pelo grupo de trabalho da Câmara. Ele considera que são pontos relevantes na avaliação do governo. Vamos assistir. Se alguém for condenado por um crime de integrar uma organização criminosa, você não consegue progredir de regime, obter benefícios prisionais, enquanto a pessoa se manter vinculada a uma organização criminosa. Qual que é a ideia? Não é manter mais gente presa por mais tempo, mas é sim uma norma de desestímulo à manutenção do vínculo com a organização criminosa. Outra proposta sobre os agentes encobertos, que é o agente policial disfarçado, interagindo com organizações criminosas, comprando armas, comprando drogas, que nós reportamos uma ferramenta de investigação fundamental que é utilizada com êxito contra organizações criminosas no mundo todo. Então, nós entendemos que essa é uma norma importante e vamos tentar sensibilizar o comitê para que ela seja reinserida.